Aidegai de babo babo Nem tequenleia Tequenleia Aidegai de babo babo Nem tequenleia Aidegaleia Tequenleia Tequenleia Sua vida tá tendo mea, tá tendo mea, tá tendo mea Ragatta, 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 ragatta Se mi noto andalo mea, tá tendo 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 mea Ragatta, ragatta, una, oa, returna la Sì! Sì! Voi, dai, 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 dai! Digamo che mi non finita, zoi! CRIME! 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 Ai, Roxana! Ai, Roxana, dê-te mare, babu Babu, babu, babu Ai, barbatu cu valoare, babu Babu, babu Ai, Roxana, dê-te mare, babu Lure-lure-lure Ai, parto maço, cupomu, morna luta Oh, 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 oh Hayda, hayda, babo, babo Hay de cerele, ya Eta cerele, ya Hay da-da-da-da-da, babo, babo Hay de cerele, ya E dec cerele, ya Hay de cerele, ya ultras 橋 橋 fortress terra da vai roxa pai 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 barrio k Zelda Hann pai 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 Vai! 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 Vai te abalhar tudo, amare! Babo! 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 É só vede que não é valor! Babo! 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 É só vede que não é noroço! Babo! Ai, ai, ai! Te deu mais alto, amare! Babo! E ai, ai! Vai te abalhar tudo, amare! Babo! Babo! É só ver que é a invadência! Babo! 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 Ó, vó, vó! É só vó, vó, vó! Ó, vó! Oide, oide, vamos, vamos Tequeleia, tequeleia Oide, oide, vamos, vamos Tequeleia, tequeleia Tequeleia Oide, 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 oide Oide, 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 oide Ai sus violandocay Sus! 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 Ausneis Los de nace, campeón ofocay Woo! O que é isso? 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 O que é isso?